Tudo bem com vocês? Eu sou Ellen Mack e trago hoje pra vocês mais um artesanato com reciclagem de caixa de leite ou suco. Pra você que tá procurando ideias pra lembrancinha de festa, ou se você quer presentear alguém colocando um presentinho dentro de uma linda caixinha, então continue assistindo esse vídeo porque nele eu vou te mostrar como fazer uma linda caixinha no formato de coração usando caixa de leite ou suco. Fica um trabalho bem bacana também pro dia dos namorados que tá chegando. Agora, se você quiser mais ideias para o dia dos namorados, é só acessar esses links aqui que eles vão te direcionar pra alguns vídeos que eu preparei para o dia dos namorados. Então, vamos lá? Anote aí os materiais. Então, gente, vocês vão pegar a caixa de leite ou de suco, tá? Vocês vão abrir essa parte de cima com a ajuda da tesoura. Vão abrir a parte de baixo, vão dar uma cortadinha ali pra facilitar na hora de abrir. Vão vir aqui nessa emenda que tem, né, do papelão e vão abrir também cortando. Pronto, você já tem a caixinha aberta, dê uma boa lavada, seque e corte essas bordas aqui, porque a gente vai usar só essa parte do meio. Bom, tá aí. Agora, eu vou pegar uma folha de rascunho qualquer, vou marcar ali naquela metade e vou desenhar metade de um coração. Eu posicionei ali pra eu saber se esse coração vai caber naquele espaço do meio. Olha, eu fiz um coração e eu quero ver se ele cabe ali. Ficou um pouquinho grande, vou diminuir um pouquinho. Tá? E tá aí, ó. Agora, ele cabe perfeitamente. Eu vou marcar com uma caneta, pode ser assim ou ao contrário. Vou desenhar esse coração nesse espaço do meio. E vou fazer isso duas vezes. Eu vou precisar de duas partes desse coração. Assim. Sendo que uma delas, eu vou diminuir um pouquinho, tá? Porque a parte maior vai ser a tampa da caixinha e essa que eu diminuí um pouquinho vai ser a parte do fundo da caixinha. A parte da tampa tá aqui. Ó, a do fundo eu vou cortar na parte que eu diminuí. Talvez ele tenha meio centímetro no máximo, tá? E aí, agora, eu vou cortar numa tirinha de papel, só pra saber mais ou menos o tamanho que eu vou gastar de papelão ali, pra fazer o contorno do coração. Eu marquei, né? Cortei no papel uma espécie de molde. E agora, eu vou cortar isso lá na caixinha. Marquei duas vezes, porque eu vou precisar de duas partes iguais a essa. Uma pra cada lado do coração. Vou marcar exatamente ali onde é o meio, tá vendo? E vou riscar e vou cortar uma tirinha dessa aí. A altura, gente, da caixinha, vocês façam da altura que vocês quiserem, tá? Eu fiz assim, eu não fiz ela muito alta. Fiz bem pouquinho. Eu vou pegar a parte menor do coração e vou pegar essas duas partes que eu cortei, que fazem parte da medida do coração menor. Tá vendo? Eu fiz essas duas partes assim. Uma pra cada lado do coração. Agora, eu vou fazer uma que vai ser pro coração maior. Essa vai ser a parte da tampa. Então, a tampa, eu vou fazer com uma tirinha mais estreita. Ó, medi o papel pra ver qual é o tamanho que eu vou gastar no comprimento. Ó, e vou cortar duas tirinhas. Uma pra cada lado do coração maior. Que vai ser pra tampa. Então, ficou assim, um coração menor com duas partes ao redor e um maior também com duas partes mais estreitas. Agora é a hora de colar essas laterais. Eu vou pegar uma fita crepe, vou colocar no fundinho, dali do coração, tá vendo? Vou pegar a cola, vou passar um pouquinho de cola branca ali ao redor, na bordinha. E apoiando na mesa, eu vou colocando essa tirinha e prendendo com a fita crepe. Desse jeito. Ó. Tá aí, já fiz um lado, agora eu vou fazer o outro lado. Mesma coisa, fita crepe embaixo. Com a parte colante virada pra cima, claro, né? E agora passo um pouquinho de cola. E apoiando na mesa, eu vou colocando a tira e prendendo com a fita crepe. Eu vou colocar uma fita crepe ali no meio também, pra unir as partes e colocar na pontinha. Se você achar que ficou muito grande, você pode cortar o excesso, viu? Ó, colei também ali no finalzinho com a fita crepe. Ficou desse jeito a parte do fundo da caixinha. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte da tampa. O procedimento é o mesmo. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte do fundo da caixinha. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte do fundo da caixinha. Bom, tá vendo? O finalzinho ficou um pouco grande. Eu fui lá, dei uma cortadinha. Vou emendar as partes com a fita crepe. E ficou assim a parte da tampa da caixinha. Ó, agora a gente vai fazer o que? A gente vai experimentar pra ver se tá fechando direitinho, né? Ó, vê se encaixa. Tá encaixando perfeitamente. Agora que a gente viu que deu certo, que encaixou direito, a gente pode forrar essa caixinha. Primeiro a gente vai ter que forrar com jornal. Eu vou pegar aquele mesmo molde da tirinha que eu usei pra fazer as laterais da caixinha. E vou cortar no jornal. Sendo que eu vou cortar essa parte dobrada duas vezes. Já, já vocês vão entender por quê, ó. Eu vou posicionar ali e quando eu colar, a parte dobrada vai ficar virada pra dentro. Por isso aqui tem que ser em dobro. Eu vou desenhar o coração e deixar um dedinho de sobra. E vou fazer duas vezes esse coração. Pra tampa e pro fundo. Ó, pro fundo não precisa deixar sobra, tá? Porque ele vai ficar lá dentro da caixinha. Vai ser um forrinho que a gente vai colocar. Tá vendo? Desse jeito. Agora vamos fazer a mesma coisa pra tampa, ó. Você corta essa parte dobrada porque ela vai ter que virar pra dentro. Então você corta ela no tamanho dobrado. E aí você faz o coração dessa forma. Você passa a cola. Coloca em cima do jornal de coração. Dá um picote ali na ponta e no meio e vai picotando toda a volta. Porque isso vai ajudar na hora de você virar pra cima pra colar. Você passa a cola ao redor na lateral e vai virando esses picotes que você deu. Passa esse em toda a volta. Gente, se por acaso vocês resolverem encapar com tecido, não precisa forrar com jornal. Se o seu tecido for um tecido de cor forte, de cor escura. Porque aí não vai aparecer estampa, tá? Eu tô forrando porque eu não vou usar tecido. Então eu preciso forrar com jornal porque o papel que eu vou colar, decorativo, ele é um pouco transparente. Então além de passar o jornal, eu vou precisar também passar uma camada de tinta branca. Olha, eu colei toda ao redor, tá vendo? Passei cola por dentro, dei um picote ali no meio do coração e na pontinha e virei tudo pra dentro. E aí você vai ajeitando essa parte que você virou pra dentro. Tá aí, tá coladinho. Agora eu vou colar aquele coração que eu cortei exatamente do tamanho do fundo. Faço cola e vou colar ele ali na parte de dentro. Só isso, viu gente? Tá forradinho com jornal. Eu vou fazer isso pras duas partes, tá vendo? Fiz a mesma coisa pra parte de baixo do coração. Pro fundo e pra tampa. Agora eu vou passar uma camada de tinta branca. Não precisa ser nada muito perfeito. É só pra poder cobrir um pouco da estampa do jornal. Pra isso não aparecer no meu papel decorativo, tá? A parte de baixo eu não vou forrar. Eu vou simplesmente pintar. E vou forrar somente a parte da tampa. Mas eu passo a cola, a tinta branca, em todas as partes. Se você não for usar papel, for usar um tecido escuro, você não precisa passar tinta branca. Não precisa forrar com jornal. Eu tô pintando a parte de baixo da caixinha, né? A base da caixinha. Vou pintar por dentro e por fora. Tá aí, já pintei a base da caixinha. Agora eu vou forrar com essa espécie de guardanapo, que é um papel pra decoração. Vou forrar só a tampa. Aí eu vou pegar, vou marcar ali o tamanho desse coração. Vou cortar com uma sobra, né? Pra poder virar. Bom, tá aí, já cortei. Agora eu vou colar essa parte do papel na tampa. Da mesma forma que eu colei o jornal, eu vou colar esse papel decorativo, ó. Dou um picote ali, dou vários picotes ao redor. E vou colar todos esses picotes em toda a volta. Mesma coisa que nós fizemos com o jornal, nós vamos fazer com esse papel. Agora é a tirinha, que tem que cortar pra colocar ao redor. Essa tirinha tem que ser o dobro da largura dessa volta toda do coração, ó. Tá vendo? Aí cola tudo ao redor. Assim. Deu uma passadinha com o dedo na cola, com o pincelzinho, tá, gente? Pra não ficar embolado. Senão pode dar ruga no papel. Agora eu vou colar por dentro. Olha, passei cola por dentro e vou virar. Não esquecendo de dar um picote ali na pontinha e no meio do coração, viu, gente? Aí você deu uma acertada ali. Pronto. Agora eu vou cortar exatamente o mesmo tamanho do fundo pra colar ali dentro. Pra fazer a parte interna da tampinha. Olha, vou colar ali dentro. Ah, gente, esse guardanapo que eu comprei, ele vem com três camadas, tá? Olha, você tira uma camada e cola. Porque senão ele fica muito grosso e ele não vai aderir muito bem. Então, tá aí a caixinha. Eu fiz ela com a parte da base pintada, pra dar uma diferença, né? E a parte da tampa eu fiz com papel decorativo. Você pode fazer com papel de presente, você pode fazer com tecido. E tá aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, aproveite pra se inscrever no canal, que assim você vai ficar atualizado com os próximos vídeos. Não deixe de clicar em gostei, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, porque assim você ajuda o canal a crescer. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre os meus trabalhos, é só acessar os endereços que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo, tchau!